Saiba mais agora sobre um problema que muitos podem já possuir e não se dar conta, a perda auditiva. Veja quais os principais sintomas, formas de tratamento e também uma cirurgia que é realizada aqui no estado e que tem apresentado bons resultados, a de implante coclear. Acompanhe! Problemas de audição podem afetar a vida social e as relações de trabalho em diferentes idades. Muitas pessoas relutam em admitir que estão com dificuldade para ouvir. O que acontece é que o cônjuge ou a família que percebe o volume da televisão é um pouco mais alto, a pessoa que é chamada e não atende, não atende uma campanha de porta, uma toralidade do telefone. Então, na verdade, essa é a primeira coisa. Às vezes o paciente tem um ruído no ouvido, que a gente chama de zumbido. A pessoa vai diminuindo a capacidade de atender a chamamento, tem problemas de comunicação ou na escola ou com seus pares no trabalho e o aspecto de volume da televisão gerando transtornos para vizinhos até. A higiene correta dos ouvidos é um dos fatores de prevenção de problemas de audição. Além dos cuidados com a alimentação e prática de atividade física, o tratamento correto de infecções também pode evitar o surgimento de um problema ou o agravamento de um já existente. Não usar cotonetes, grampos, chave, clips, como eu canso de ver. A cera é um elemento de proteção. O ouvido se autolimpa, então a gente limpa o pavilhão, a orelha, fora, lá dentro não se mexe. Segundo, a alimentação interfere. O excesso de cafeína na dieta hoje, a cafeína é um potente vasoconstritor e a gente tem que pensar que a orelha interna tem uma artéria muito pouco calibrosa, que é a artéria auditiva, que é perfeitamente sensível ao excesso de cafeína, que diminuiria o calibre da artéria. Então, a cafeína tem no café preto, tem no chá preto, tem no chá mate, tem no chá verde. Aspecto da atividade física, atividade física é uma coisa importante. É o melhor vaso de ladrador que existe. 30 minutos de uma atividade física regular, que seja uma caminhada, esteira, bicicleta, 3 a 4 vezes por semana, isso é perfeitamente factível, não precisa ir para a academia. Para tratar a perda auditiva, é necessária uma consulta com um médico especialista, que dependendo do caso, irá recomendar um determinado tipo de tratamento. Tem coisas simples, como uma simples limpeza do ouvido. Às vezes, quando a patologia envolve a orelha média, ou seja, tímpano e ossículos, a gente tem várias cirurgias que podem reabilitar. A gente faz novo tímpano, faz novo martelo, nova bigorna, substitui estribo. Então, até aí as cirurgias estão muito bem. Existem próteses auditivas hoje implantáveis. Então, além dessas próteses convencionais que as pessoas conhecem, desde as que ficam dentro do ouvido ou atrás da orelha, nós podemos implantar cirurgicamente próteses. E isso tem desenvolvido muito. As pessoas que têm lesão a nível da cóclea, a gente tem próteses chamadas de implantes cocleares. A cirurgia de implante coclear é realizada no Brasil há 30 anos. Mas em Santa Catarina, ela passou a ser disponibilizada apenas em 2011, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no Hospital Universitário na capital. Já foram feitas 60 cirurgias deste tipo, com pacientes de várias partes do estado. Na cirurgia de implante coclear, a gente vai estar implantando um aparelho na parte interna do ouvido. Então, o paciente é submetido a essa cirurgia. Geralmente, é feito com anestesia geral, que aí o paciente fica dormindo, não vai sentir nada. A gente tem que abrir o ouvido. O ouvido fica dentro de um osso, que é um osso duro. Então, durante a cirurgia, a gente tem que abrir esse osso para atingir a parte interna do ouvido, onde a gente vai posicionar esse implante coclear. Uma parte dele fica dentro do ouvido, uma parte fica na pelezinha atrás aqui da orelha. Aí, feito isso com a colocação, durante a cirurgia a gente já faz um primeiro teste, porque aí a gente vai testar se o aparelho está funcionando, se o nervo da pessoa responde ao aparelho. Aí é finalizada a cirurgia. E aí o paciente vai passar por um período de recuperação dessa cirurgia, que é para tirar os pontos, melhorar o inchaço que ocorre, que é um inchaço pequeno, que é uma cirurgia, um corte pequeno que é feito. Para aí, cerca de três semanas a um mês depois, ele está ativando esse implante, que é ligar. É o paciente poder passar a ouvir. Marileide Paludo, de 43 anos, optou pela cirurgia de implante coclear, após utilizar diferentes tipos de aparelhos e tratamentos sem sucesso. Ela começou a perder a audição na infância, mas teve uma considerável piora há 13 anos. Antes, como é que era na tua profissão? Você é professora? O quanto te atrapalhava na tua vida social? Era muito difícil, muito difícil. Tinha uma depressão muito grande. Eu procurava me isolar. Eu dava aula, mas ao mesmo tempo, assim, me sentia mal dando aula, porque eu tinha que olhar diretamente para os alunos. Tinha que pedir para eles virem encostar em mim, para conversar comigo. Com os amigos também, eu procurava nem me aproximar deles, porque eu não conseguia mais me comunicar. Para um paciente com perda auditiva poder fazer a cirurgia de implante coclear pelo SUS, ele será submetido à análise de uma equipe. E entre os profissionais que estão no grupo, está a fonoaudióloga, que possui um importante papel também na recuperação do paciente. A gente faz, geralmente, audiometria, um outro exame que se chama imitanciometria, e um exame para ver como o paciente reconhece a fala. Então, diante disso, a gente vai traçar se o paciente tem audição normal, se ele tem uma perda auditiva, e aí esse paciente retorna para o médico otorrengologista, que com base nesses exames e outros exames médicos, vai fazer o diagnóstico médico. Se o paciente não é caso para resolver com medicação ou cirurgia, ele retorna para o fonoaudiólogo, para a gente reiniciar uma reabilitação auditiva, porque, geralmente, quando o caso é irreversível, é uma perda que não é solucionada com problema, com uma medicação nem com uma cirurgia. Então, geralmente, o primeiro passo é utilizar uma prótese auditiva. Então, aí a gente vai iniciar uma adaptação da prótese auditiva. Essa adaptação, geralmente, não é que nem um problema de visão. O problema de visão, a gente coloca um óculos e logo a gente já está enxergando. O órgão sensorial da audição, ele demora um tempo maior para se adaptar com a prótese. Então, geralmente, umas 18 semanas, mais ou menos, demora uns três meses para o paciente ter um bom resultado. A vida de Marileide mudou após a cirurgia. Muitos sons que apenas existiam na memória, hoje, fazem parte do seu dia a dia. Eu não imaginava que não ouvia tanta coisa nesse mundo que tem. Por exemplo, o som de um passarinho, a minha filha me chamando, até o telefone eu tocar, sabe? Alguém me chamar assim, ô Marileide, alguma coisa assim. Eu jamais ouvia assim. Sempre através de um toque. Sempre tinha que vir e tocar em mim para conseguir me comunicar com uma pessoa. Agora, meu Deus, é muito bom. É outra vida.